E a caneta do funk, porra E a ex no beat music, só de saporra Aí caiu o Menezes do nada Ela brotou lá em casa Falou uma pá de barra Não quero saber de nada Quero viver do rado Chama toda vez danada Hoje vai ter reboada Copo de uísque na mão Ela joga pra quebrada Eu passei na rua dela Chamando atenção E as amigas já quer dar um centadão Brota meu amor Que hoje é sem carro Brota com popô Joga com popô Sabe que nóis é cria E não vacila Com a glock na cita Ela acerta e facilita Sabe que nóis é cria E não vacila Com a glock na cita Ela acerta e facilita É desse jeito pra Menezes Tudo ou nada Ela brotou lá em casa Falou uma pá de barra Não quero saber de nada Quero viver do rado Chama toda vez danada Que hoje vai ter reboada Copo de uísque na mão Ela joga pra quebrada Eu passei na rua dela Ela joga pra quebrada Eu passei na rua dela Chamando atenção E as amigas já quer dar um centadão Brota meu amor Hoje é sem carro Joga com popô Joga com popô Brota com popô Sabe que nóis é cria E não vacila Com a glock na cita Ela sempre facilita Sabe que nóis é cria E não vacila Com a glock na cita Ela sempre facilita Tomou Netflix Ficou bem safada Pá dar uma sentada Pá dar uma picada Pá dar uma mamada Safada Tomou Netflix Ficou bem safada E ae, basta respeitar, que quem tá é ele É o Snoopy de Music, tá, tenta copiar